Falando sobre saúde aqui no Balanço Geral Manhã, mas desta vez sobre um alerta, né? Exatamente de algo que muita gente tem medo, que é o câncer. Sobre este assunto, eu vou receber aqui no estúdio do BG Manhã, o médico oncologista, o doutor William Soares. Doutor, seja bem-vindo, bom dia, ótima semana para o senhor. Obrigado, inclusive, por estar aqui para trazer esclarecimentos ao nosso telespectador, que muitas vezes não tem assistência devida, né? Mas aí é uma questão que nós já abordamos aqui outras vezes, mas o nosso intuito agora é trazer a prevenção, trazer essa linguagem para você que está aí do outro lado de casa, ter o conhecimento de como a gente faz para poder se prevenir. Porque o câncer, apesar de assustar, se a gente fizer a manutenção das visitas aos médicos, a gente pode ter uma chance melhor de tratamento posteriormente de cura, né? É isso, doutor? Perfeito, perfeito. A gente vem aqui hoje trazer um pouco de notícia boa também, né? Na verdade, a gente consegue prevenir um grande número de cânceres, adotando algumas medidas fáceis, práticas. E esse tema é muito importante a gente debater e trazer esse tipo de informação para ajudar as pessoas e a gente tentar evitar essa terrível doença. A gente sabe que o câncer do colo de útero nas mulheres e o câncer de próstata, na diferenciação do sexo, são os que mais surgem. Mas também tem a própria questão do câncer de pele na nossa região, onde a gente sabe que existem muitos trabalhadores rurais que labutam, todo santo dia estão ali no sol. Então, doutor, como é que a gente faz para poder, tanto a saúde do homem, a saúde da mulher e também do trabalhador rural? É, se a gente for ver do ponto de vista estatístico, o câncer de pele, ele ocupa o primeiro lugar. Então, tanto no homem quanto na mulher. No homem, a maior preocupação vai ser o câncer de próstata, né? E o câncer de mama na mulher, em primeiro lugar. No nosso estado, vem o câncer de colo de útero em segundo lugar, na mulher, e a gente tem o problema relacionado ao câncer de pulmão no homem. Então, essas seriam as principais preocupações que a gente tem do ponto de vista oncológico, né? A proteção, se a gente for falar sobre proteção em relação ao câncer de pele, o que a gente tem que fazer é proteger do sol, basicamente. Existem alguns tumores, como melanoma, que há uma tendência familiar. Então, fica o alerta também para aquela pessoa que tem um parente na família. Mas o sol realmente vai ser o fator causal principal, tanto no homem quanto na mulher, e a gente precisa usar fotoprotetor, protetor solar, proteger com chapéu, ficar um guarda-sol, medidas bem simples que todo mundo já sabe, todo mundo conhece, mas pouco coloca em prática, né? Muitas vezes o tempo está nublado. Aí a gente, ah, não vou passar meu protetor hoje porque o sol está mais ameno. Isso é uma desculpa, isso pode ser prejudicial. Qual é a recomendação para esse período? A gente sabe que chegando o outono, chegando o inverno, a temperatura tende a cair um pouquinho, mas a proteção, como é que ela deve ser nesse período, doutor? Isso para a gente não vale. Isso realmente, se a gente for olhar a incidência solar na região nordeste, é uma incidência solar muito alta, até mesmo no inverno. Então, se a gente for procurar, e é fácil hoje procurar na internet, em aplicativos, a incidência de raios ultravioleta, a gente vai perceber que mesmo no inverno, ela está aumentada. Então, protetor solar deve ser utilizado e deve ser utilizado periodicamente. Não adianta também passar o protetor solar às 6 horas da manhã e esquecer de repor durante o meio da manhã e durante o início da tarde. Ele precisa realmente de uma nova camada, uma nova proteção, porque ele vai saindo durante o dia. Ou seja, prevenção é a melhor arma contra qualquer tipo de doença. Então, por falar em prevenção, de quanto em quanto tempo a gente deve ficar atento em relação à visita ao médico. Isso vai depender da idade, da faixa etária ou até do fator genético, que, por exemplo, a minha família tem problema disso, disso, então eu preciso ter um cuidado um pouquinho antes dessa idade chegar? Ah, perfeito. A idade é o fator principal. Se a gente olhar do ponto de vista estatístico, a gente vai ver que 80% dos cânceres vão surgir a partir dos 50 anos. Então, 50 anos de idade seria já uma idade crítica, um alerta, para as pessoas que têm 50 ou mais anos de idade, que devem procurar uma assistência médica e fazer seus exames preventivos, preferencialmente anuais. Então, essa é a programação. Se a pessoa tem um histórico familiar importante, vai depender do tipo do tumor, vai depender de qual foi a idade que esse familiar foi atingido, né, por essa doença, e isso um profissional, um médico, vai poder orientar de forma individualizada. Tempo de tratamento também vai variar muito a depender do diagnóstico, não é isso, doutor? Dependendo do estágio. Para a gente ter ideia, por exemplo, se a gente consegue diagnosticar um câncer de intestino no seu estágio inicial, a chance de cura vai gerar em mais de 90%. Enquanto que se esse tumor for diagnosticado em um estágio avançado, a chance de cura vai reduzir para menos de 15%. Então, descobrir o tumor de maneira inicial vai fazer toda a diferença. Isso a gente está falando de salvar vidas. Se a gente for ver, por exemplo, do ponto de vista econômico, o custo de um tratamento inicial é três vezes menor. Então, isso também vai salvar dinheiro público, além de salvar muitas vidas, o que é muito importante. Inclusive, a gente mora numa região onde o calor é muito forte, é muito intenso, final de semana todo mundo corre para a praia. Esse final de semana mesmo não choveu, teve um final de semana quente. Aí todo mundo corre, vai pegar um bronze para poder marcar que foi a praia. Cuidado não só com a pele, mas também com a hidratação nesse momento? Sim, extremamente importante. Hidratação é, na verdade, um cuidado com a pele que a pessoa está tomando e com a vida saudável. Falando em praia, vamos estender um pouquinho, na verdade, esse assunto, porque a pessoa pode estar lá se divertindo e querer fumar, querer ter uma alimentação não tão saudável, às vezes. Esses também são fatores importantes de risco do câncer. Para se ter ideia, o cigarro hoje é responsável por 30% de todos os cânceres. Se a gente reduzisse ou extinguisse o cigarro, se isso fosse possível, a gente teria uma redução de 30% da incidência de câncer. E uma dieta que não é adequada, ou a obesidade, por exemplo, são responsáveis por 20% dos cânceres. Então, talvez com essas duas medidas, a gente conseguisse reduzir pela metade o número de câncer. Então, veja que são atitudes relativamente simples, né? A gente ter um hábito de vida saudável, praticar atividade física, não fumar, ter uma alimentação adequada, evitar a obesidade. Com isso, a gente conseguiria reduzir praticamente metade dos tumores. Além de adotar também as visitas anuais para se fazer, as mulheres, por exemplo, fazerem sua mamografia anualmente, fazer o seu exame de lâmina anualmente, e o homem também fazer os seus exames periódicos, incluindo os exames do intestino, que é algo que se fala pouco, mas é extremamente importante. Hoje, ocupa o terceiro lugar, o câncer de intestino, e a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, porque evitar o câncer de intestino é algo que vai salvar muitas vidas, e não é tão difícil como muita gente imagina. É a questão da prevenção, né, doutor? A prevenção em primeiro lugar. Tá certo, então. Recebi aqui no estúdio do Balanço Geral, o médico-oncologista, o doutor William. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Igualmente, uma ótima semana para o senhor. Obrigado. Bom dia.